Estavam três meninos na rua e um quarto chamou-vos. Brinquemos ao mártir, disseste. E os outros concordaram. Mas houve um deles que perguntou. Onde é que está o lençol? Aqui, foi a resposta. Isto também era um lençol no chão. O que perguntou pelo lençol manifestou o desejo de ser o mártir. Mas houve um deles que protestou e disse. Já ontem foste o mártir, hoje é a minha vez. Um terceiro que se mantivera calado falou então nessa ocasião. Eu sou o mais novo. Hoje morro eu. Olharam todos para o que falaram e concordaram que fosse ele a deitar-se no lençol porque era de todos o mais pequeno e que menos lhes estressaria quando tivesse a derrubar o corpo amortalhado. O que perguntou pelo lençol também concordou, mas disse que queria ser ele a fazer-lhe bem. Nesse caso, disseram-lhe, tens de chorar. Chora, enquanto nós damos vozes ao Senhor. E pegando o lençol pelas pontas, ergueram o corpo do mais novo bem acima das suas cabeças e foram descendo a rua em cortejo. Um chorava e erguia as mãos aos céus. Os outros davam vozes ao Senhor gritando. Abra, que mar! Abra, que mar! E um deles dizia a quem passava. Abram alas! Abram alas! Vem aqui o mártir! Ao ver isto, outras crianças vinham juntar-se ao cortejo e repitiam. Abram alas! Abram alas! Vem aqui o mártir! Abram alas! Abram alas! Abram alas! Abram alas! A primeira parábola é a dos pomos Pareciam mudar de cor Conforme nos visse com um ou outro olho Assim os pomos me pareciam ora brancos Ora pretos Com o olho esquerdo vius, pretos Com o olho direito, brancos O mesmo pomo parecia umas vezes branco Outro ajo preto, conforme fechasse um ou outro olho Quando batiam asas em redor dela Quando da direita para a esquerda Numa única trajetória trópica Sobre o arame farpado Assim me parecia como dado um de brancos Para pretos Havia nisto Um universo que se recusava a abandonar o seu começo Quis ela tranquilizar-se Determinou que se acaso se deparasse com um pombo em repouso Havia de fechar o olho direito Assim que o pombo levantasse voo Porém abriria o direito e fecharia o esquerdo Assim fez Teria sido preferível manter ambos os olhos fechados Mas dada a grande quantidade de pomos Desde as paragens arborizadas Lá onde correm os rios até aqui Às portas do deserto Isso equivaleria a incorrer na impiedade de uma cegueira fingida Durou esta provação até ao dia Até ao dia em que por fim Uma estrela caiu do firmamento E lhe entrou no ouvido E lhe entrou no ouvido Após o desmaio O incalculável estrutur Ergueu-se, contemplou a distância Tamareiras e palmares No longe inatingível E o seu espírito alegrou-se Pois essa era uma distância que agora Podia ser preenchida com todas as perfeições sonhadas Verificou então E o céu do deserto por cima do arame farpado Entre Haifa e Ramalá Estava finalmente vazio de polvos Chama-se Maria Quinta ma Atenham 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 Plata Amém. Ssssshhhh. 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 Sssshhhh. 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 Amém. 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 Ali... Se chama-se Maria. Leia da direita para a esquerda, torceram-no para o hospital já inconsciente, da confusão de sirenes e ambulâncias. Logo aí, logo aí começou a ouvir uma voz dentro dela. Essa voz é a minha. O meu pai baixou a cabeça e disse, estou farto de crescimentos. Fala baixo, disse a minha mãe, ainda nos ouvem. E que nos ouçam julgas, não importa. A minha mãe andou para o lado e sorriu. Estava assustada. E o pior é que se contagia, disse-lhe. O quê? Perdeu ela. A criança disse. Deu por mim a portar-me como uma criança, só para tu gostares de mim. A minha mãe voltou a encará-la. Como é que seria? Perguntou-a-la, se te portasses como um homem. Ele não queria olhá-la de frente, mas acabou por empurrá-la contra a parede. E ela abraçou-o como se pedisse ajuda. E nós, os que estávamos por nascer, já nos tínhamos reunido à volta deles. Sempre que se acendia à fogueira da fornicação, nós, os que estávamos por nascer, reunia-me no esportivamente, para aquecer as mãos. Enquanto o meu pai a desplorava, já cem mil milhões de óleos os rodeava. Mas, desta vez, algo correu mal. Desta vez aconteceu-o a mim, quando ele por mim tinha resbalado. O meu pai esticou o pescoço, estimeu, e foi como se a música parasse. De repente, havia uma cadeira a menos. Fiquei eu sem cadeira, por isso resvalei-me. Os outros riam, e diziam-me, resbalaste-te e agora foste de gerada. Neste momento, a minha mãe está a sonhar deitada na cama do hospital. Ao seu lado estão dois militares. Foi uma estrela. Ou ainda não passos de uma transfusão. E uma semente plantada no vaso do seu leite. C. Boa tarde. Meu nome é Caipás e eu sou o capitão. Ouça. Boa tarde. Boa tarde. O meu nome é Anás e eu sou o soldado. Nossa senhora, eu gostava muito desficar exatamente o que é que me aconteceu. Mas eu vou desligar a te dar-se para o meu garim... Ai! Eu vou desligar a te dar-se para o meu garim... Eu vou desligar-se para o meu garim... O que é que me aconteceu? Estava-me na praça de repente ao meu barão. Foi uma coisa que se semelhou. Foi uma coisa que se semelhou. Foi uma estrela. Foi uma coisa que me aconteceu. E porque toda essa filhada com o meu corte é que está no instrumento. Uma soma está à espera. E essa coisa estava a ter comigo. Começou-me a jogar a pele. Começou do lado de mim. É uma coisa que se semelhou. Eu não me compreendi. Isto tinha para que começou a indicar e começou a ganhar formas que eu não conheço. Eu gostava de ser mais claro. Mas eu já estava lá. Eu, por exemplo, também não percebi nada e nem tudo. Ela está a dizer o quê? Não se percebe. Porquê que tem a cara desfigurada? Um espelhaço no atentado. Um espelhaço que lhe entrou pelo ouvido. Devia estar morta. Pois é isso. É isso o quê? Devia ter um rir e não morreu. Estou a ver. Só que em vez disso um espelhaço entrou-lhe pelo ouvido. Ela está envolvida. É isso que queres dizer? Não. Não. Não está envolvida. Não, meu capitão. Não é isso que queres dizer. Procura ser claro. Um espelhaço. O que é que tem? Destruir-lhe o canal interno do ouvido. Destruir-lhe o ouvido. Estou a ver. Mas a membrana à entrada do ouvido. Sim. Está intacta, meu capitão. Metal. Metal fundido, meu capitão. A membrana está intacta, meu capitão. E isso impressiona-te, saudade. Sim, meu capitão. E porquê? É uma impossibilidade, meu capitão. Hoje em dia, saudade, só o impossível acontece. É uma vergonha ter de tu explicar. Pois, eu compreendo. O que é que eu escrevo no meu relatório? Não sei. A membrana está intacta. Sim. Ouve, então o que é que nós escrevemos? Não, 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 não. Isso é... 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 Impossível. Sim. E quem é a outra? A que está a escolhada? Vem com ela, na ambulância. Interrogaram-na. Não fala. É muda ou estúpida. Não se percebe. Estou a olhar pela janela. Pois, está assim desde manhã. Mas então porquê que me chamaram aqui? Aquele homem ali ao fundo, isto que eu conheço. Vem com ela. Me chama. Tu! Vem aqui. Muito direito. Conheces esta mulher? Conheço. Ione. 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 E acho que repeio está para voltar. Passava por mim, sempre que ia lavar a roupa ao rio. O nome? Maria de Trigo de Abraão. Repete ao seu capitão aquilo que me disseste. À noite pintava-se. Corriam os espetáculos todos. Era estovada, mas bela. Não. Num só dia rechazou nove homens que vieram pedi-la em casamento. E gostas dela? Eu fui o décimo. Tiveste sorte? Ela disse-me que sim. Não sei se foi sorte. O meu capitão, quando aqui chegou, ele estava a falar sozinho. Estava a falar de... De pombos! Sozinho que eu não estava a falar, com certeza. És insolente. Nós só queremos a tua ajuda. Ah, mas ninguém pede ajuda. Porquê? Para não me transformar num ansioso. Assim dedico mais minhas coisas, sem estar à espera que me chamem. És desta margem? És dos nossos? Por o teu cheiro eu não consigo perceber. Leio da direita para a esquerda. Isso todos nós fazemos. Então por que perguntas? Ah, és do deserto, falas muito, gostas de palavras que queimem a boca. São como lepra. E o que é que tu fazes quando não és poeta? Sou que é pincoteiro? Eu logo te digo. E quem é a outra a que está a esbalhar? É a prima dela. Isabel, te ajudar. É a bunda ou é estúpida? É bunda. Mas é boa trabalhadora. Ficou assim desde te perder os filhos. Nem te digo como. Não te surpreenderias. Há na tua insolência, carpinteiro, uma espécie de remorso. A tua mulher entrou hoje de manhã aqui nas urgências e tu só agora é que vens vê-la. Vim buscá-la. Se é para morrer que morro em casa. És bem capaz de lhe dizer que tu e a tua mulher nada têm a ver com as nossas guerras. Por que será? E, no entanto, carpinteiro, há um ponto que se mantém obscuro. É só o pormenor. Eu não quero aborrecer-te, mas talvez me o pudeste explicar. Faz questão. Vou ouvir-o. O que é que tem? Está destruído, não é estranho? É uma mulher estranha? Não sabes o onde está acerca dela? Nunca soube. Não tem que tomar dessa ignorância. Não, é... É como ter os olhos lavados por dentro. Hoje de manhã, no Mercado Jerusalém, há um puto que se apresenta com cintos explosivos. Quero fazer-se rebentar. Até aqui tudo normal. Todos os dias rebentam putos. É verdade que nem sempre poderão ter jovens. Só que a este puto carpinteiro, hoje de manhã, faltou-lhe a coragem. Foi mal ensinado. Apresenta-se no Mercado Jerusalém e não é capaz de rebentar. Em vez disso, começa a chorar e entrega-se aos nossos saudades. Os cintos explosivos intactos. Retiram-lhe as granadas e pronto. Acontece nenhum rebentamento. Só o puto a chorar. Só que a tua mulher também não está. E a vez que a tua casa aliviada cai por tênis, vai ser exame. Uma ambulância transporta para aqui e nós tiramos de um ouvido pedaços de metal. O mesmo metal das granadas. As granadas que não explodiram, que não provocaram que uma vítima é mesmo de sua mulher. És capaz de explicar isso de carpinteiro? Não foi uma granada. Não foi uma granada. Não foi uma granada. Foi uma estrela. Entrou-lhe uma estrela para o ouvido. Estavas com ela? Viste essa estrela? Não. Estás a portar a dinhar. Não creio. Então. Se te pudesses explicar aí porque já terias compreendido. O meu capitão já compreendeu tudo. Soldado. Capitão. Acompanhas-te uma bela posto de control. Não, eu fico com ela. Faz o registro. Põe-no às ordens e depois mete-o na rua. Eu já disse, eu vim buscar-lo. Ouviste? Vais ser posto na rua. Tira a mão tu. Toma uma mulher fica! Tira a mão. Toma uma mulher fica Tira a mão! Toma uma cinza! Tira a mão! Tira a mão! A segunda parábola é a dos bosques. Isabel, disse-me-lhe um dia, sabes o que significa a palavra verdade, Isabel? A palavra verdade significa caminho reto. Sabias disso? Eu não sabia que me dizia estas coisas, dizia-me estas coisas enquanto lhe lavava os pés. A palavra verdade, Isabel, significa caminho reto. E sabes porquê? Porque havia árvores e bosques. E os caminhos que atravessavam os bosques eram assinalados por marcas nas árvores. Os viajantes apenas tinham que seguir o trajeto indicado por essas marcas. Esse era o caminho reto através do bosque. O caminho verdadeiro. Compreendas o que te digo, Isabel? Não! Deixaram-me ficar na cabeceira da Maria e eu volei a noite após noite caudalosa. Pela janela da enfermaria ouviam-se por vezes motores, ordens urgentes na escuridão. Às vezes através das cortinas um coerão de faróis. Quando nada acontecia, eu aproveitava para desenhar animais no vidro embaciado. Desenhei um burro, uma vaca, um camelo. De manhã vinham os enfermeiros correr as cortinas e lavá-la. Eu aproveitava para dormir e só acordava ao render da guarda. Olhava lá para fora, o chão cruzado pelos trilhos dos tanques. Levava-me ao anoitecer sob escolta e eu ficava a observá-lo. Trazia ainda a mesma roupa, mas assim, com as armas apontadas, não parecia ter doze anos. Levava-me para um barracão, espancava-me noite após noite caudalosa e eu ficava a ouvir-lhe chorar. Depois, lembrava-me da Maria e voltava à sua cabeceira. Foi primeiro a mim, Isabel de Judá, que ela viu quando despertou. Nessa noite, eu toquei-lhe no rosto, ela abriu os olhos e disse... Como não viste? Só depois, olhando em redor, me reconheceu e eu disse... Maria, minha querida. E imaginei os viajantes a tatearem a casca das árvores à procura das marcas, fazendo o seu caminho com o auxílio das mãos. Pensei nisto enquanto lhe tocava no rosto. Pensei que queria encontrar o caminho reto. Mas em redor era noite profunda. E aí? Não, 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 não. Acordas, lavas a cara, esmagas um ovo estrelado no pão, logo pela manhã. A cara da normal. E vais andando pelo caminho habitual porque tu sem dúvida tens o caminho habitual. Sim. Sempre fazendo com que o ar te saia pela boca depois de entrar pelas narinas. É difícil? Estou a perguntar-te se é difícil. É, é difícil. Ar que entra e ar que sai. O trabalhão que isso tem, a exaustão que chega, é normal quando se tem 12 anos. Vou ficar tudo daqui. Vou ficar tudo à distância. Ainda bem. E vais andando. Para onde? Para o trabalho, talvez. És aprendiz de ovelha, de tenturaio? Não. Não o quê? Vou ficar o trabalho. Vais para onde então? Vou para a escola. Ah, vais para a escola. Sim. Um dia não vais para a escola. Pões a mochila às costas e não é para a escola que tu vais. Não. A mochila é nova. Um presente, talvez. Talvez. Enquanto que o ar te sai pela boca. Tudo isso. Como é que eu te mostro de encarar isto? É a pergunta que me faz. Consegues compreender o que é que está aqui em causa? As magnitudes de compaixão que eu tenho de ter para estar aqui a falar contigo sem te partir a cara? Não pedi nada. Peço o teu. Mas mostras-te pouco, percebe-me. Mas eu, na finalidade, tenho esperança. E tu? Por quê? Tens esperança. Sabes de alguma coisa, melhor. Gostas do deserto? Gosto. Não há nada para gostar no deserto. A voz não tem eco e as serpentes não estejam por debaixo dos pés. Estou a ver. Gostas do amor? Gosto. Não tens idade para isso, mentes? O amor é uma medusa. O olhar dela putrifica e os cabelos são serpentes. Isso eu não sei. Não sabes o quê? O que é uma medusa? É uma metáfora. Não sabes o que é uma metáfora. Não. A América é uma metáfora. Foi assim que a descobriram. Mas mostras-te pouco, percebe-me. Mas eu, na finalidade, tenho esperança. E tu? Por quê? Tens esperança. Sabes de alguma coisa, melhor. Gostas do deserto? Gosto. Não há nada para gostar no deserto. A voz não tem eco e as serpentes não estejam por debaixo dos pés. Estou a ver. Gostas do amor? Gosto. Não tens idade para isso, mentes? O amor é uma medusa. O olhar dela putrifica e os cabelos são serpentes. Isso eu não sei. Não sabes o quê? O que é uma medusa? É uma metáfora. Não sabes o que é uma metáfora? Não. Não vês filhos americanos? Não. A América é uma metáfora. Foi assim que a descobriram. Pode ser que acabe mesmo na América. E de dinheiro, gostas? Gosto. Vais falar em serpentes? Não. Vais dizer-me o que é uma metíso? Não sei. Se tu não sabes quem é que sabe... Talvez tenha paga a tua mãe. Talvez seja a tua mãe que goste do dinheiro. Desde que não seja acabado de fazer, tudo bem. Desde que não seja a tinta da pesquita e que tenha a má sorte de o procurar. Não, a tua mãe quer lá saber. Ela não se vai pôr a varejar uma vida destituída de prepósitozão. O próprio dinheiro ficaria esgotado com tanta pergunta a ponderar seriamente a hipótese de se retirar. Para a tua mãe bastou uma fotografia tua com uma Kalashnikov e um livro sagrado. Há-se de herder no meio de sete milhões de montanhas de povo. Presta homenagem ao mular que te instruiu. É um homem muito inteligente. Algum santo? Algum especialista em mapas? Tu e as da tua escomalha são primos dos portos, irmãos dos macacos. Estás em pânico, não estás? Vão fuzilar-me. É isso que tu queres? É isso que vão fazer. Era bom, não era? A menos que deixasses-te ainda. E gostas da morte? É da morte que tu gostas. Essa maldição, meu filho. É da morte que tu gostas. Responda à minha pergunta, meu grande bom de merda. É da morte que tu gostas! Abre-nos já essa boca! Consegues sentir os caras das boelas? Consegues? Querias reventar? Reventa já aqui, mestre. Portanto, põe-te o cinto. Arte um dos sapatos. E tu pensas o quê? Hein? Pensas o quê? Senta-te. Levanta-te. O que é que tu queres dizer? Respira fundo. Tem calma. Não chores. O que é que tu queres dizer? Eu não queria ser pusado na escola. Usavam contigo na escola? Sim. Mas o que é que eu usava contigo na escola? O que é que tu consegues ver da tua cela? Estás a ouvir? O que é que tu consegues ver da tua cela? Fazes, vejo, fazes. Pagas com que dinheiro? Sim. Vês a tua casa? E a tua mãe que vai comprar carne ao tanho? Os teus irmãos? Os teus amigos então? Queria deixar de fazer o caminho habitual E cujos bocados de carne Têm de ser descolados do asfalto? Eles reforçam o teu paraíso a galvestir a mim À espera de um prémio de 72 virgens 72 virgens que os aguardam Para despremer as promulhas Porco, judeu Há de cair sobre ti Eles conseguem ver? Porquê? Porquê? Eles conseguem ver-te? Não. Mas imagina que sim Imagina que te veem Consegues imaginar? Pois Sabes como é que te olham para ti? Não. Não aguento estar nos dois dias No meio deles Mas o que importam esses olhos? Mas o que importam esses olhos? Não são os plaudíssimos? Oh Zé! Fez um papel na tua frente Sabe escrever? Sei Escreve os nomes Quem? Os teus amigos nos cruzavam por ti Não sei os nomes Não sei o que Pelo esfera Fico à esfera Fico à esfera Fico paciente Mas não até às lágrimas As lágrimas ficam à espera Ficam à espera que um de nós diga Sei de uma maneira de melhorar a tua vida Então eu choraria de gratidão Ao ver-te partir nesse instante Livre, 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 LIVRE Não sei para quê Mas vivo Mas vivo Pelo menos Escreve E depois de escrever-se assina O gênero Falante Feliz E depois oh Orle Fico Fico O teu peito é lixado, a transbordar. Vais dizer-me ou não? Desde que estás em casa levantaste ao primeiro colarão da madrugada. Entra um alivião de vozes, como se quisesses fugir de fantasmas, que mamam a tesoras em mulheres adormecidas. Ó, o que é que vem nesse leite? A cozinhar o pátio, a porta entreaberta e de sais. Veste descalços na lana vermelha, na lana ouro, balhada das futeias. Um pânico súbito. A madrugada é como um solúcio de sangue que vai entregar-te a coração. Mas então às crianças mais te pareces. Todos pensarão que nasço. E parece que te reconhecem as últimas estrelas. Mas apenas parecerei crescer. Vais dizer-me ou não? Vais dizer-me ou não? Porquê que se olhe não há esperança alguma? Isso disse a minha mãe. O quê? Tinha de criar a sua carne. Não deveria nascer. Como é possível enganar um ser? Convence-lo que poderá ser feliz? Chamá-lo a este tempo? Enganhá-lo para a vida inteira? Apenas parecerá. Como poderá viver nesta imundice com a vista desembargada? Apenas parecerá que foi crucificado. 70 då housework? So, graças a� spokenат路 sacroso que se encontrou? É que grewce is hwalочь? Como Science? Vagones? Vagones. Vagones na temporalidade o�vemos prai? Conexamante. Vag moreона. Vagones. É o que você quer, é o que você quer, é o que você quer. Abrindo o caminho a custo, transpusemos as muralhas. A multidão nas ruas apertadas, um pavio retorcido, corpo contra corpo, em direção à praça. Ali, no meio dela, sacudidos por vagas contrárias, parecia que tínhamos uns pés no fundo do mar. Colava-se o nosso suor ao suor dos outros, ganhava peso, escorria, como se fosse semear a uma terra invisível. Alcino, em redor, um ápice de janelas a sorver vindo de longe, o odor largo e sucinto do deserto. Tudo convulso, entre vozes, inarticulado, igual às correntes da natureza quando estão prestes a irromper todos os gestos, do mais pequeno ao maior. Tudo as primir essas forças que não aproveitarão e que não podem ser cometidas em nenhuma forma. A caminho da praça, cresceu o clamor. Aqui, ali, entre a multidão revolta, vislumbrava-se pela ranhura das entrecasas, na amplitude do meio-dia, O céu exausto e monumental do deserto E para ele se elevam os fragões Até a penúltima Até a última sílaba Suspendendo-se depois a meio caminho Gritados em todas as línguas Gritados e logo suspensos A meio caminho Por um momento As preces do aleijado, um abraço de pernas, um riso das crianças O fólico multuoso dos pequenos gestos Tudo, do mais pequeno ao maior A cada instante recomeçando e suspenso a cada instante Bairando sobre a multidão a meio caminho Pairando, como se pode expulsarmos o gesto Logo fosse claro que o seu propósito Qualquer propósito nos abandonar Um instante a meio caminho Para logo desistir E abater-se E precipitar-se sobre a multidão E desaparecendo nela Abrir debaixo dos nossos pés No nosso atordimento Em toda a realidade Um sulco novo, vagaroso E infinitamente delicado Subito à nossa frente a multidão arredou Um beduíno abria caminho puxando o camelo pela corda A corda atada à marmela que perfurava as narinas do camelo Abrimos mais os olhos E todos os contornos eram nítidos na transparência do meio-dia E podíamos Retraçá-los até ao fim Até o ponto em que transformados Já os pedíamos sem terem que pôr-se Noutro domínio do sensível O camelo Firmou-se no chão Às portas do matadouro Sentiu no ar o odor a sangue E começou a borrar A multidão excitada com os sulcos do camelo Formou uma clareira Batendo com os pés Como se o chão ardesse As narinas do camelo dilataram-se Sentiu a dor dos seus congêneres Abatidos atrás das portas do matadouro O beduíno Puxou a corda Soltando braços furiosos E o camelo retrasou o corpo E quis recuar Aos repelões Sacudendo o pescoço Batendo o ar Aterrorizado A argola na extremidade da corda tensa Começou a rasgar-lhe as narinas Fibra por fibra E a multidão Sorrou os olhos Quando o sangue começou a esguichar Deixamos de ouvir as nossas vozes O universo abandonava o seu inconcebível começo Mas no meio da buzeria Era para o fundo do silêncio que ele se movia Como uma massa quente Que viesse do deserto Para absorver as nossas vozes Para nos pedir que lhe prestássemos no seu abandono Uma qualquer insondável ajuda As crianças correm Perdem companheiros Que encontram-nos na esquina surpreendente Uma assoalhou-se e encostou a orelha à terra A outra parou frente ao carniceiro O carniceiro tirou a faca do alfóres Louvou-no-algredar e ergueu-a no ar O brilho da lamina percorreu os olhos do cordeiro e desceu E nesse instante Dilataram-se as dambilas torvas e esbranquiçadas do animal Tentando reunir-se com o único foco E um momento Um momento antes de se imobilizarem Encontraram olhos humanos E na massa sufocante da tarde que começava Antes de no seu sangue se fundir a amizade O homem e comprei em cima a amizade do ferro que adubulava O cordeiro fixou o instrumento da sua morte E depois o homem Como se dissesse Sei como fazes sofrer Porque me és fiel E a língua pendeu E o sangue jorrou Nos sulcos abertos do chão lacerado O que estava depois do princípio Queria começar Olhámos para o céu Algo se formava sobre o arco formado O vago odor de palmares De um lobo esboque aberto Eu já não havia os obstrucamentos Guixar do sangue As portas do matador que se abriam Eu já não me ouvi Dão-me de logo conta Foi muito depois À minha volta Contra mim De um lado De outro Sem tino As pessoas começaram a gritar Primeiro um homem à minha frente Que recuava e dizia Não Não E eu de repente Trazida por um grito das entranhas E outros homens olharam para o homem Que recuava E para um dos seus olhos apontavam E eu também E ali estava ela A criança de quem fugiu E depois olha para ti Maria Que não havias à tua frente Imaculada Sobre os gritos de fuga A criança que fixava os olhos Do homem que recuava E depois em ti Maria Imaculada Que não havias A criança tinha as mãos estendidas Para a multidão Se atropelava Se atropelava fugindo dela Tinha uma granada na mão Sinto com explosivos Em torno da cintura E tremia Olhava para a mão E depois em seu redor Para o homem que recuava E dizia Não Não Para a multidão Revolvida Sem fuga Na Medina Ouviam-se gritos de mulher Que punham Os repinhos na pele Ouviam-se gritos de mulher E foi aí que eu Maria o via à minha frente Olhou para mim Com a granada na mão Porque nesse instante Como se uma terra invisível Tivesse sido semeada E viesse agora De muito longe Servir-me de alimento Houve um Um clarão Algo se formou Um clarão Atravessou a criança Com a granada na mão Para me atravessar Uma estrela E veio cair-me No oco do ouvido E E calaram-se os gritos da terra O céu podre E exausto da judeia Tudo calado Abafado Sobre o som O som de um metal ardente Que me atravessou o ouvido O som de um metal ardente Que me atravessou o ouvido Como é que te chamas Caspar E se que trazes aí É o que eu penso Sim Incenso Incenso Tens algum bruxo Algum curandeiro Deus do céu Porquê? Fui ao teu encontro Sentias-te duas sandálias Debaixo dos meus pés E outro modo Já estarias coberto Bonsco e estendido No chão Com uma bala da cabeça Isto é um hospital militar Compreendes? Normalmente não se atravessa Assim no posto de banco Normalmente não trazes na mão Um ebrúio direito Ao posto de banco Compreendes? Sim Sinta-se Queres um cigarro? Não fume Bravo Hás de morrer Cheio de saúde Aqui há o incenso A notícia espalhou-se Grotência Fui visitado por um desconhecido Que me disse Bispar Põe-te a caminho da judeia Verás o burro Bem Está por breve o plano A sua luz Contaciável Formidável Nascerá em breve Só o homem é remédio do homem Ouço o que dizes Debaixo-te uma impressão beatífica Mas quero nomes Maria Da frito de Abraão É para ela o incenso? Para o redator que está nela É lá És um gajo rico Muito rico Da terra de onde eu venho Quem é que disse que ela cá está? Ninguém Eu vi o burro Mal O gajo da pásseda é esse de paros à minha frente É que não Seria melhor explicar-se tudo Bem explicado Pus-me a caminho de Jerusalém E travei amizade como a partida de Romeiros Eram jovens e vigorosos Eu não poderia Mesmo que quisesse acompanhá-los De resto queria eu ir Onde praticavam as suas devoções Onde derramavam as suas libações Não estava seguro Não estava seguro Não estava seguro Hesitei Deixei-me ficar para trás Pois claro E o tempo como é que estava? Embora fosse dia aberto Estrelas incandescentes começavam a atravessar o céu Pois claro Quem eu nesta admiração? Olha que novidade Lá à frente, antes de desaparecer Na curva da estrada Um dos jovens com quem trocara Mais do que palavras irrelevantes Começou então a gritar o meu nome Mespar, Mespar Mespar Tu precisas é de um burro Que te carregue esses ossos, Mespar Oiii Paique! Aaaaaal! Paique! Shhhhh! O burro... O burro da pena ali no hospital. Depois que te apareceu! E eu pensei é parecido com o meu visitador, é parecido com o meu anjo! Depois olhei as estrelas e segui o seu rastro. Foi então que de repente eu vi o burro E tudo se fez claro. De repente tudo se fez claro quando viu o burro aqui mesmo. Amarrado. Cancela. Quem iam em que direcção? O quê? As estrelas, quem iam em que direcção? Não... Iam para a Haifa. Não sei dizer. Iam para Norte. Sim? Não eram estrelas. Não eram estrelas? Como se tu não soubesses. Ah, pareciam estrelas. Eram mísseis! Oh, mísseis! Iam para a Haifa. Sim! Eram mísseis! Não se vai dizer! José! Eu quero vê-la. Ela já cá não está. Ah, mas está ali o burro, o burro de vê-la. Eu já sei que ela é muito popular, mas vai estar. Tem falta, foi para casa. Para a tua informação, ela é casada com um tipo chamado José. Eu não te sei dizer mais, eu não sei porque ele tem mal sentido. Oh, mas o burro... É dela, não é? O burro não é de ninguém. Tirei isso da cabeça. Estão ao hospital de quitar. Compreendes o conceito? É um sítio onde obrigamos os nossos jovens estrupelhados por as vossas bombas. O burro tem os seus dias certo para carregar resíduos. Também temos aqui uma vaca e não fazemos nada com ela. Olha, guardamos o burro todas as manhãs com uma trocha de resíduos e há um rapaz que os vai visitar numa outra margem. Tripas de infelizes, material radioativo... É certo que vivem lá pessoas. Se calhar as tuas pessoas. Em todo o lado vivem pessoas. Essas pessoas têm hortas e plantam corpos e é para lá que nós atiramos a merda dos resíduos. Hã? Para onde os teus filhos vão brincar com a merda dos lençóis? Se é que os deixas sair de casa. É verdade que até tu podes pensar que manter o rio limpo significa ir cagar mais longe. Mas não te metas nisso. Não vale uma pimpinha posta a pensar nisso. É todo o mundo de secretismo. O mundo todo eu construí a divergência. Alguns atrasados mentais até têm nomes finários para isso. Sempre é melhor que nada, acho eu. Eu não sei como é que tu sabes do burro. O burro não era suposto estar aqui. Eu falo com pessoas todos os dias que se dizem responsáveis. Está sempre tudo certo. Uns mijões nem de guardar a merda do burro são capazes. Além do mais, eu não acredito em ti. Bem podes dizer que estavas aqui de passagem e que fiste o burro. Mas a verdade é que ninguém veio passear apenas um projeto. Só te estiveste a preparar alguma. Só se trouxe uma bomba à cintura e... BUMBA! Queres reventar com esta merda toda? É às vezes. O burro não serve para isso. É em que história é que tu queres meter? Eu no fundo estou-te a perguntar contra que tipo de parede é do artes dos corvos. Em que mês é que te apostas e a que ponto? Em suma, que homem é que se reflete na água suja do teu bairro? Eu só estou a perguntar, não é para nada. Talvez seja dos teus. Dos da tua escomalha. Mas a verdade é que não sei quais são os teus. Nem os meus. Nesse caso, não te mate já. A voz do sangue, quando tiver de falar, talvez opere um milagre conveniente. Há infernos que parecem desertos. Repete lá isso? Outros parecem de cidades incendiadas. Quem não desvive não sente essas imperfeições. Baixa o punho! Respira a sua própria atmosfera. Alcança nela todo o deleite. Baixa o punho! Estás-te, vais-te, mira! Um gesto mais para os que disparam óbvio. Deixamos as coisas por aqui. E se de oferecer incenso a uma mulher que não é boa política? É para... vai para casa. É melhor ir-te para casa. Há quanto tempo é que não vais a casa? Há quanto tempo é que não molhas o pão na sopa de couro? Há quanto tempo é que não molhas o pão, simplesmente? Vá para casa! Aprenda a dar exemplo aos filhos que ias de ter. Dorme descansado com as couros que crescem. Na minha casa nunca ninguém viveu. Ah não? O meu avô ainda o vi dormir na casa dele. Nessa altura a casa dele era numa terra que era dele. Só por causa disso. Mas eu já não. Nem nenhum dos meus. É preciso estar atento. A qualquer altura pode haver um raio. Onde quer que estejas a dormir podem pôr arango farpado. Mais maluco! Então, o que é que eu faço contigo? O que quiseres. Virão outros depois de mim. Crianças? Não. Então não há perigo. Virão reis. Virão pastores. Virão pastores. Em princípio não temos nada contra doações. A vez que estejas alguma ONG com ligações altas. Puta que os pariu. Olha um presto da merda e até conseguem tirar partido. Diz-me que não és desses, senão queres ficar aqui estendido. Não sou a não descer tão baixo. Tu metes dó. Tu mata-te. Levante-se. Devagarinho, porra. Diz-me mesmo. Estou livre. Já ficas a saber se estás livre ou não. O embrulho fica onde está. Agora, dez passos tranquilo em direção à saída e começas a correr. Já começava a gostar deste lugar. Mas antes aproveita para despedir das pessoas. Adeus. Adeus, meus senhores. E senhoras, lindas flores. Que aqui estáis nesta função. Saio, enfim, com pesar. Mas a todos vou guardar no fundo do coração. E só desejo, ao partir, que vos continueis a rir com prazer e satisfação. E especialmente a ti, Peçolha e Ralé, David. Antes que me cortes o pio, Carrasco, Porco e Cabrão. A mais sincera sugestão. Eres para a puta que te pariu. Há infernos que parecem desertos. Outros parecem cidades incendiadas. Quem neles vive não sente essas imperfeições. São gladiças a nossa grande Simmons. Descubri. Ele perdeu. Ele perdeu. É a produzida. Seja fuda, é um pouco mais fácil. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O luto é uma ocasião de alegria. Não se lembra o quanto brincava às suas portas? Mantém-lhe a cabeça baixa. Como eu quero o melhor para os seus filhos e o melhor não é a vida neste mundo. Olha para mim, mãe. Estás contigo, cheiro do Jordão? A travesseia do meio, libertar-me. Viste as nossas cidades roubadas, as suas mulheres de cabeça descoberta? Pude o meu espírito nas mãos. Correi pelo mercado ao encontro deles. E veio o paraíso à porta de Jerusalém, frente à pedra do templo. É tudo? Por um monte, os dias na prisão. Nove meses. Às vezes era corajoso. Outras queriam desaparecer no escuro e chorar. Eu sabia que não era tudo. Mãe, mãe, não sei preves a imaginar. Que estejas vivo. Recordo-me que o meu filho está sentado ao meu colo e dizer-me. Mãe, mãe, um dia quero casar-me. Alá seja louvado. Quais são os teus planos? Perguntei eu. Mãe, não há ninguém neste mundo com quem desejes casar-me. No paraíso esperam-me 72 virgens de olhos negros. Tancaram-me noite após noite. Tu não levantas a cabeça e fazes bem. Não te vejam na rua os teus vizinhos, os teus camaradas. A semente do teu pai penetrou fundo dentro de mim e gerou-me covarde. Há quanto tempo? Há quanto tempo estou-te a perguntar? Treze anos. Hás de ter um irmão mais forte do que tu ou então uma rapariga de olhos negros igual às outras desta terra. Aprenderás palavras do profeta, dobrá o leite do martírio na escola do movimento, prestará homenagem àqueles que a precederam e não terá de pisar a terra que os porcos desonraram. E depois, quando virem a sua fotografia na sala de aula, vão dizer dela às outras raparigas. Ali vai a noiva! Ali vai a noiva! Ali vai a noiva! E vão dizer isto aos filhos e aos filhos dos filhos. Faço-te chorar? Ótimo! Deus me poupará os tormentos da sepultura. Abraça-me! Manda embora aquelas mulheres e abraça-me! Deixe-os ficar. Vão-te fazer companhia quando tomes o banho. E vamos? E vai! Sempre pôs a boquete. Na sala e quero colá-nos as farinas. Vai! E depois vais para a lua, que precisam de ter a lua. Vai! Como és bela, nada em ti me desagrava. Sim, tive necessidade de ti, tive necessidade de ti como de pão, pão que se come, como um coração filial, inocente e bom, mas perante o paraíso serias para sempre jovem e mil guerras bastariam para te fazer crescer. E lembro-me da manhã em que partiste, estavas só. Quando se vê assim um filho, o coração abre-se, como se apontando à distância, sem saber o que os verá, a fidelidade ao que adorámos não valesse uma vida inteira. Quão doce é a fragrância da terra ao acolher o sangue que corre de um corpo jovem? Quão doce é quando uma só luz alumia o ódio ateado por precioso azeite? Reparti nas tuas faces um único beijo caloroso e acinei-te, não porque partizes. para dizer que te seguia. E agora, eu preferia morrer até que te ouvi. Então, vamos lá. 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 Partir os cántaros é o mandamento. Após os escondos está o deserto. O mandamento é partir debaixo de bombardeamento. No que está à frente, na areia sentenciada do exílio, Pelas mar, as vagarosas luas dos calcanhares. Ao terceiro dia avistámos as trilhas do deserto. Agitaram os braços para nos saudar. O vento desencontrado, dia após dia, Doçava a crista das dunas. Acrestava os lábios. Trazia às nossas bocas o hálido perfumado das panteras. O mandamento é não dormir no deserto. Na décima noite chegados a Belém, Ateei uma fogueira à porta da manjedoura. O fumo ergueu asas no rasgado dos céus. Depois o fogo tomou o corpo. O fogo que lã de pés, Aguardado tantas e tantas vezes na insónia de Malém. O fogo é mais do que desfazer de barro. É mais do que ouvir da lei a sentença inapelada. O fogo é a dureza do coração. Entre a renovada exigência do martírio E o deserto que contém toda a geração Está na dureza do coração. Vieram reis. Vieram pastores. A nova carne. A novo pau. Entre o fuzão. . . . . . Tudo isto é para ti Ouro Incenso Mirra E mojo Sei Este lugar devia ser Dessolado antes de o chegar Eu acho que foi tudo por acaso Eu andei até me sangrar em os pés Pobre mulher Mas tu já tinhas um gosto Quanto o mundo foi criado Sendo assim não esperaste pouco por mim Escuta Tens que ser bom para os animais E leres os livros todos que puderes Não saberia o que dizer com eles Frutos Fortificado, Jesus Frutificar Cuidar que as coisas aconteçam Sem certo ou errado A tua voz é maravilhosa Estou doida no desejo A minha estada é temporária Porquê vós-te embora? É uma longa história Não ias entender as minhas razões Talvez se me explicasses, meu reino Mas tal Quando for mais velho, talvez Não muito tarde, espera Não muito velho Não muito tarde Não muito velho, prometo Não muito velho, mas tal vez ... ... ... ... ... Amém. 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 Amém.